Pega a fita porque hoje é a nipulante. Lá vem o prazer, é que o homem é suminado, o homem é suminado, o homem é suminado. Esse é o primeiro jacaré. Pega esse negócio, todos processados, hein? Pega esse negócio, todos processados. Lá é um pílpido que caiu, sai do caminho para mim. Lá é pílpido lá do novo. Lá é o que você não envolve a rises, Senator Palma! Vem desse negócio. Zé ele, pessoal! Vamos lá, Dr. Thomas! Isso é o mesmo que a grandeza! E aquecimento de lheu né? O pessoal, deixa que não é esse aqui o negócio aqui de velocidade é? É mais 2 segundos né? É totalmente perturbado. O cara aí tem um trabalho da Fórmula Trouxa, a cara que jogou os caminhões da Fórmula Trouxa, tudo parado na cidade. Me dá pra isso, Natan! Me dá pra isso! Eu não sei que me matou nessa minha vida, não é, Natan?